Libertadores da América. É a pré-Libertadores, mas vai pra lá, né? Chega lá. 52% de possibilidades do Corinthians estar na próxima Libertadores da América. Tá, esse é o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. 19% o Santos, 15% o Atlético Paranaense, 10% o Bragantino, 5% o Ceará. A gente é grande, Fábio Sormani. Oi, pode falar. Mas quantas vagas eles estão considerando aí? G8 ou G7? Aí tá considerando G8. G8. Eles estão colocando, então, Luminense. Então eles estão colocando Inter, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Grêmio, Líder, Flamengo. Líderes, Corinthians. Isso, São Paulo. São Paulo. São Paulo que eu citei que você pulou lá. Que hoje é o quarto colocado. Então aí, o Corinthians ali na oitava vaga. Bacana ir pra Libertadores. Libertadores, ufa, pra quem chegou a pensar em rebaixamento. Mas, o Duílio já falou que não tem grana pra investir. Tem time pra Libertadores? Ou vai usar o Santos, por exemplo? Hein, Sormani? Não, não tem. Não, não tem. Ah, fala aí, Mauro. O Mauro se manifestou primeiro, vai o Mauro. Não, não, não. Essas estatísticas aí, óbvio, levam um pouco a tabela que falta pra cada time, quantos pontos e tal. Mas lembrando que o Corinthians, diante dos concorrentes que estão abaixo, tem só 33 jogos, né? Contando, eu tô olhando aqui, o Bragantino já tem 35, o Santos 34, um jogo e tal. Então, leva-se em consideração isso também. Mas, a pergunta é essa. Pô, classificar, lindo de morrer. Mas, com esse time aí, o Mancini vai infartar. Não adianta. Não adianta. Aí, você viu esse ano. Maior dificuldade pra classificar, conseguiu. Tal caiu pro Guarani. Entendeu? Tem que ter um elenco que, pelo menos, entre com alguma chance na fase de grupos. Pra ganhar dinheiro, inclusive, pro clube. Vai ganhar dinheiro também, né? Que Libertadores dá dinheiro. Pra sair num jogo só ali, num vai e vem de pré-Libertadores, eu acho que vira mais meme, é mais vexame do que não entrar. Então, nessa conversa, eu acho que, continuando o Mancini lá, ele tem que também repensar o elenco. E o Corinthians tem muito patrocínio entrando. A gente viu hoje, é o time que mais recebe da televisão. As dívidas são enormes. Mas tem que separar um pouco lá pra reforçar esse elenco se entrar na Libertadores. Talvez, entrando, seja um motivo pra sim. E dá pra vender um monte de gente lá, né? Nossa, tem muito jogador lá. Dá pra fazer trocas, sabe? Dá pra oferecer cinco jogadores por um. E ainda vai ter gente pra formar o elenco lá. Tem que fazer o tal do bem bolado lá. Porque, com esse elenco, não vejo grande chance. E aí, vira uma frustração. Faz o maior esforço. Deu tudo certo. Puxa, pegou uma vaga e cai na pré-Libertadores? Aí não dá. Então, Sormani, e aí? Vale mais esse risco? Porque tem o primeiro jogo... O oitavo colocado, no segundo confronto, antes da fase de grupos, ele pode pegar o San Lorenzo ou o Chile 3. Seria o terceiro colocado do Campeonato Chileno, que é... Hoje poderia ser a União Espanhola, poderia ser o Palestino, poderia ser a Laú. Né? Um dos dois. Aí a pergunta que eu te faço é... Vale o risco? Vambora! Qual é o risco do meme, da eliminação de novo antes da fase de grupos? Ou, de acordo com esse time do Corinthians, será melhor ir pra Sul-Americana? Olha que pergunta maluca, hein? Mas vamos lá. É... Ah, eu acho que o time da grandeza do Corinthians não pode se contentar com o Sul-Americano. O Corinthians tem que se pensar sempre grande. Não, eu quero jogar a Libertadores. O elenco não é bom? Não, não é. O elenco do Santos era bom? Não era. Chegou na final da Libertadores. E perdeu a Libertadores pro Palmeiras como poderia ter vencido. Não é que ele foi superado pelo Palmeiras. O Palmeiras fez 3x0, 3x1, dominou o jogo do começo ao fim. Nada disso. O Santos teve mais domínio do jogo do que o Palmeiras. Teve mais controle do jogo. O Astibola foi maior. Foi maior. O Santos tinha elenco pra chegar onde chegou? Não tinha. Não tinha. Não. Depende muito do trabalho do treinador, depende muito da montagem do grupo. Tem umas coisas que são engraçadas, né? Eu não sei o que vocês acham do sobrenatural, de sorte, de azar. Tem time que nasceu pra fazer uma coisa. Tem time que nasceu pra não fazer, entendeu? Entendeu? O Santos é um time que nasceu pra fazer essas coisas. O Santos nasceu. O Santos é o time brasileiro que mais vezes chegou na final de Libertadores nesse século. Ganhou só uma. Perdeu duas. Mas chegou. Do jeito. Olha como é que ele chega. Não tem mídia. Não tem torcida. Não tem dinheiro. Presidente de deposto. Torcida não pressiona. Veja a situação do Santos. Estava conversando outro dia com o Fá Cincânio. Se o que aconteceu com o Santos hoje, esse ano que passou, tivesse acontecido com o Corinthians, com o Flamengo, os caras seriam derrubados. A torcida teria derrubado a sede. Não aconteceu nada. Nada. A torcida não enche o saco. Ela tem paciência. Ela sabe que a qualquer momento o time ressurge. O time ressurge. O Corinthians não tem história, né? O Corinthians? Então, o Corinthians não tem história. Tem um título de Libertadores, né? Tem um título de Libertadores ali em 2012. E lá pra cá aconteceu o quê? Inclusive ganhando do Santos na semifinal. Sim. Ganhou brasileiros. Ganhou brasileiros. Vários, inclusive. Não, não. Estou dizendo Libertadores. Não, não. Estou dizendo Libertadores. O Oce Caldas também tem uma Libertadores. O Libertadores tem eliminação em pré de novo, etc. Então, mas se você pegar de 2012 pra cá, veja o histórico do Corinthians na Libertadores. Ele foi eliminado duas vezes nessa fase inicial. Nunca mais chegou nem sequer numa semifinal. O Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo é a mesma coisa. Quem foi que falou? Acho que foi o Domenech que falou. O time que tem a estrutura do Flamengo, com a torcida que ele tem, com a mídia que ele tem, com o dinheiro que ele tem, ganhar duas Libertadores, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Você pega um time como independente, e não tem a metade do que o Flamengo tem? Tem sete. Sete Libertadores. Os estudiantes têm quatro. O Peharol tem cinco. Não tem coisa errada. Ou você nasceu pra fazer aquilo, ou você não nasceu. Entendeu? Eu não sei. Às vezes eu fico pensando nisso. Eu acho que Libertadores, Corinthians e Flamengo, não casam. Mas a Libertadores casa com o Grêmio, casa com o São Paulo, casa com o Inter, casa com o Santos. Entendeu? Não sei. Estou pensando aqui comigo. Também não sou dono da verdade. Estou só pensando. Porque eu não consigo entender essas coisas. Como é que pode um time com estruturas do Corinthians e do Flamengo fazerem campanhas pífias ao longo da história da Libertadores? Só dão vexame. Tudo bem, o Flamengo tem duas Libertadores. Mas, gente, com a estrutura que o Flamengo tem, o Flamengo era pra ter seis. Era pra ter seis. E quantas finais de Libertadores o Flamengo chegou? Duas. Duas. Não pode. Quantas finais de Libertadores o Corinthians chegou? Uma. É muito pouco, gente. É muito pouco. Tem coisa errada aí. Ou é má administração, ou você não tem vocação pra esse tipo de campeonato. Você tem vocação pra ganhar o Campeonato Brasileiro, você tem vocação pra ganhar o Campeonato Regional, a Copa do Brasil, mas torneios internacionais, você não tem. ou é isso, ou é má administração. Eu acho que, sei lá, vamos discutir isso depois? Quem sabe? Zé, você tem 40 segundos, 30 agora, segundos, virou o reloginho, 30 segundos pra dar sua opinião sobre pré-Libertadores e o Corinthians. Não, eu acho que o Corinthians tem que pensar em classificar pré-Libertadores, ou pra pré-Libertadores, pra qualquer um. O Corinthians tem que jogar. ocorre. Não pode ficar, você dando ao luxo, ah, não, eu vou jogar pré-Libertadores, porque eu não vou bem, então eu vou escolher a Sul-Americana. Isso não pode existir na cabeça do, do, do dirigente do Corinthians, e nem do presidente, e nem do treinador. Tem que pensar em classificar, ou que seja pré, ou que seja Libertadores, tem que pensar em jogar. Agora, é interessante, o que eu achei engraçado, William, é que você, quando você colocou, a pergunta, você falou assim, ah, eu acho que o Corinthians não vai querer jogar pré-Libertadores, não, eu acho que é melhor a Sul-Americana. para você ver o ponto que as pessoas, né, começam a pensar justamente nos últimos resultados do Corinthians, na pré-Libertadores. Que aí entra naquilo que o seu Sorvani está falando, sobre essa, essa, a questão da história. Mas eu acho que como, como dirigente, como treinador e como jogador, tem que pensar em jogar, pré-Libertadores, a pré-pré-Libertadores, o que quer que seja. Acabou. É. Ô Zé, só uma correção, não falei que eu acho, viu? Não, não. Será, será, eu, a minha opinião, que inclusive eu já dei na hora, do almoço, é o seguinte, tem que pensar, tem essa de ácido americano, é melhor e tal. É isso. tem que pensar grande, mas sim, tem que se preparar, pensar, Vamos lá.